Música 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 Fala aqui a sensação de fazer 18 Música Eu não quero ser responsável Música Não queres ser responsável Eu quero ser responsável Destupida Estupida Música 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 Meu pai Calma, calma, será que dá pra fazer? Dá-me mais cinco É assim que te vais ficar quando descoloras o cabelo Não, 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 não Não, não, não Olha para aqui, para de ajeitar o cabelo Que horror Parece aquelas tipo Anavi Barbies Mostra, mostra Anavi Barbies Óbvio Igualzinho Mas não, até tem uns complexos 5 anos e tudo Mas fala, mostra os sapatos Vamos ver os sapatos Yes Futuras cobras Do 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 E agora surgiu da escuridão Ponto da situação Mariana Quer dormir? Mas bem, foi uma caminhada, eu sou bem intensa Eu fiquei com bolhas Há pessoas que fizeram 13km Não, fizemos mais Nós fizemos 21km Nós fizemos 21km, ou seja, amanhã vamos ter mais 20 25 Que são muitos quilômetros Que horas são? São horas de dormir São em meia noite Temos de saber uma coisa Às sete e meia A vida é injusta Obrigada Deixei uma nova borbulha Obrigada mundo Não sei qual delas é que é porque isto agora está uma grande coleção Que horas? Que horas? Que horas? Nua! Mafalda Qual foi o teu aniversário? Cantámos 3 vezes parabéns à Mafalda E hoje estou um feto, o meu cabelo está... Apá, porquê que vocês não me avisam que está tudo fora do sítio? A minha esquinatada E a Sofia está sempre bonita, digam-lhe as mentiras Sim Claro Eu não sei para onde é que eu estou a olhar, mas agora... É estranho porque ela está ali, para aqui Tu é que cheiras mal, Catarina Ela... Ela... Toma-me para aí uns 5 banhos por dia Cala-te Eu ia ficar a manter tudo branco! Então vá, de 0 a 10, como é que foi a vossa dormida? Não, não, 0 Espera, o 10 é o melhor ou é o pior? Sim, é o melhor 7 7 0 Olha, para mim foi 8, porque eu dormi bem Claro que dormi bem Eu já não digo mais porque... Hoje foi para aí... A causa do conforto A causa do quê? A causa do conforto A nível de conforto Ah, sim Biga A Britney Sim Comal E Comal Gabi, porquê é que tu estavas triste? Estavas emocionada. Por causa da dor nos pés, finalmente chegaste a Fátima. Foi a minha presença, Gabi, eu sei. Tu viste-me a iluminar quando chegámos a Fátima. Masada. Bem-vindo a este quarto. Ok, estes calções são muito duvidosos porque têm manchas e coisas no dia. Tem um espacinho que tem aqui. Não aceita a menina. Não, não, não. Não, não. Não, não. Veja onde se tem. Eu posso colocar o seu... Open box... Vai, open box! Open box! Agora tu faz bastante! O que é daqui você tem? O que é daqui você tem? Mentira, eu vou te dizer. Ok, só uma coisa muito rápida. Primeiro que tudo espero que tenham gostado do vídeo Sei que é uma coisa um bocado simples Mas Espero que tenham gostado E já agora vai sair uma série nova Que eu estou a chamar de Pernas para o ar Onde vou falar sobre vários temas Basicamente Esta série consiste Em temas Que são abordados na sociedade Mas que há sempre discussões de concordo Não concordo Por isso é que se chama de Pernas para o ar Mas vocês têm que me propor esses temas Se vocês nunca propuserem Eu vou falar sobre algum De livro de vontade Mas gostava que vocês me dissessem temas Que gostassem que eu falasse No de Pernas para o ar Obrigada e beijinhos Tchau